Não está conseguindo aprender trigonometria para o concurso de agente educador? Ou até mesmo já pensou em desistir de fazer o concurso por causa desse assunto? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de trigonometria para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Para cima deles, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza que com essa dica MPP, a história da sua vida com a trigonometria vai mudar. Beleza? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Simbora, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Quer trocar uma ideia comigo? Vai lá no meu Instagram ou na minha página do Facebook. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Antes de começarmos, só um pequeno aviso. Marcão, eu quero estudar com vocês. Calma. No final da dica, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso. Está aqui. O link já está aqui na descrição do vídeo. O link do nosso curso de agente educador. Ainda há tempo de mudar a história da sua vida com a matemática. E com certeza, com esse curso que eu vou falar daqui a pouco para vocês, a aprovação é quase certa. Por que eu falo quase certa? Porque não depende só da gente. Depende também de você. Você tem que estudar, tem que se dedicar. Às vezes o aluno acha que comprei o curso e já passei na prova. Não é assim. Existe uma dedicação. Tem toda uma coisa aí que vai além só do curso. Depende de nós. Depende de nós. De nós dois. Do matemática para passar e do aluno. Juntos. Por isso que eu falo. Juntos conseguiremos. Legal? Vamos lá. Caneta. Caneta. Olha aqui. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Nossa questãozinha de trigonometria. Olha aí. Considere que o ângulo alfa... Meu Deus, Marcão. Meu Deus. Lágrimas rolando. Já estou vendo aí. Olha as lágrimas. Cebola no olho. Falou em ângulo cebola. Cebola no olho. As lágrimas descem. Vamos lá. Considere que o ângulo alfa está no intervalo entre 90 e 180. E seno de alfa... Se liga aqui. E seno de alfa é igual a 0,5. Legal. O valor do cosseno de alfa é igual... Vamos lá, pessoal. Bizu. Método MPP. Bizu. Está tudo junto. Tenho toque com isso. Tenho toque. Vamos lá, pessoal. Na matemática, você tem que associar as coisas. Senão não rola. Não vai rolar. Você tem que associar. Você tem que ler a questão. E já vem o start. Pô, é esse assunto aqui. Em detalhes, você já sabe qual é o assunto. Essa é a maioria da... O aluno questiona aí. O aluno vive me perguntando. Marcão, pô, eu olho a questão e não sei. Então, vamos lá. Vamos associar as coisas. Vou te dar aqui um macete. Tá? Sempre que ele te der o seno do ângulo e perguntar do cosseno, qual é a associação que você vai fazer? Pô, me dê o seno. Pô, tá me dando o seno. E tá perguntando o cosseno. Cara, já é automático. Relação fundamental da trigonometria. Você já tem que ter essa sacada. Pô, me dê o seno. Pô, a questão tá me dando o seno. E tá pedindo o cosseno? Relação fundamental da trigonometria. É uma formulazinha. E como é que é essa fórmula, Marcão? Passa aí pra gente. Legal. Vamos lá. Relação fundamental da trigonometria. RFT. Relação fundamental da trigonometria. Como é que é essa relação? É uma formulazinha. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual... Repetindo. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado. Isso tem que ser igual. Então, você já tem que linkar essas coisas. Caramba, a questão me deu o seno. Ó, o cara tá me dando o seno. E tá perguntando o cosseno? Relação fundamental. Já é automático. Aí já tem que tá na tua cabeça. Já tem que tá aqui na tua mente. Essa formulazinha aqui. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir. Ele tá me dando o seno, não é isso? Então, aonde tem o seno, eu coloco quanto? 0,5. Só que eu vou colocar na forma de fração. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Tá? 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Tá legal? 5 sobre 10. Simplificando, vai dar 1 sobre 2. Tranquilão na nave. 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Simplificando essa fração aqui por 5. Então, no lugar do seno, eu coloco 1 sobre 2. Legal? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Seno ao quadrado vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual a 1. Segura a onda aí. Pô, Marcão, já tô abrindo o berrego. Pô, nem começou a brincadeira. Tu já tá gritando? Calma, segura a onda aí. 1 sobre 2 ao quadrado. É só você ir degustando a questão. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4. Vai cair uma questão dessa na tua prova. Se liga. Mais o cosseno ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar aqui. Cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 1 quarto. Tietê-teca. Tietê-teca, fraçãozinha. Multiplica. Multiplica. E diminui. E, claro, mantém o denominador. Multiplica e diminui. E mantém o denominador. Vamos lá. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar cosseno. Tranquilão. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3 quartos. Não é isso? 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 o quê? Quartos. Aí, esse cara aqui passa para o outro lado em forma de raiz. Então, cosseno de alfa vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 quartos. Lindo? Aí, vamos lá, pessoal. Achando agora o valor. Cosseno de alfa vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Por quê? A raiz de 4 é exata, né? Então, daria, né? Cosseno de alfa é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Porque é uma equaçãozinha do segundo grau. Beleza. Achamos aqui o valor. Claro, né? As raízes, né? Mais ou menos. Eu não posso ter duas respostas. E aí? Agora, o que são elas? A resposta é mais raiz de 3 sobre 2 ou a resposta é menos raiz de 3 sobre 2? Quem vai dar essa resposta para a gente é o ciclo trigonométrico, né? Vamos lá. O ciclo trigonométrico é ele que vai dar a resposta para a gente. Se é mais ou menos. Porque tudo depende da posição do ângulo. Tá? Tudo depende da posição do ângulo. Mas eu vou te passar aqui um macete que você não vai errar mais. Tá? Você não vai mais errar esse tipo de questão. Aqui é o centro, né? Aqui são os eixos. Vamos lá. Circunferência, ela é dividida em 4 partes, não é isso? Aqui é o 0, 90, 180, 270 e 360. Marcão, nunca vi isso. Calma. Tem jeito para tudo na vida. Segura a onda aí. Segura a onda aí. Vamos lá. Tem o eixo deitado e tem o eixo em pé. Agora, o que são elas? Quem é o eixo do seno e quem é o eixo do cosseno? Método MPP. Pega a visão. Olha o macete. Ó. Deitado e em pé. Se a pessoa está deitada, presta atenção nesse macete. Se a pessoa está deitada, a pessoa está com o quê? A pessoa está com sono. Se a pessoa está deitada, a pessoa está com sono. Então, o eixo X é o eixo do cosseno. Se a pessoa está deitada, a pessoa está com sono. Então, é o cosseno. Então, o eixo X, ele é representado, né? Ele passa a ser o eixo do cosseno. Agora, se a pessoa está em pé, a pessoa está sem sono. Então, é o seno. É isso aí. Deitado com sono, cosseno. Em pé sem sono, é o seno. Beleza. Identificamos aqui o eixo. Agora, vamos lá. O eixo do seno. Parte de cima, positivo. Parte de baixo, negativo. Eixo do cosseno. Eixo do cosseno. Agora, né? Cima e embaixo. Agora, é direita e esquerda. Parte da direita, positivo. Parte da esquerda, negativo. Como a gente está querendo o seno, eu vou analisar o deitado. Direita, positivo. Esquerda, negativo. Aonde está esse ângulo? Ele está entre 90 e 180. Então, ele está aqui. Ele está no segundo quadrante. Ele está nesse quadrante aqui. Bom, se ele está no segundo quadrante, aí você vai projetar aqui. Esse é o valor do cosseno dele. Pô, se esse é o valor do cosseno, ele está na parte. Ele está na direita ou ele está na esquerda? Ele está na esquerda. Cara, se esse ângulo está na esquerda, esse valor está na esquerda, com certeza ele é negativo. Então, o cosseno de alfa... Vou colocar aqui. O cosseno de alfa, eu tenho toque para essas coisas. O cosseno de alfa, pessoal, se o resultado está na parte esquerda, resumindo a história, o cosseno de alfa é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, cosseno de alfa é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Te dei uma mini aula de trigonometria aí. Beleza? Então, repetindo. Se o resultado está do lado esquerdo, significa que o cosseno do ângulo é negativo. Então, ele é menor do que zero. Se ele é negativo, é mais ou menos? Menos. Então, o cosseno de alfa é menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o nosso gabarito? Letra bravô. Beleza? Cheiro de bola? Então, pessoal, fui passo a passo porque eu sei que a galera tem dificuldade. De coração, espero ter ajudado. Espero ter acabado, pelo menos, com o medo que você tem da trigonometria. E, claro, eu preciso falar para você da solução. Pô, solução, mano. É da solução dos seus problemas. Você quer ter alta performance? Você quer entender isso tudo passo a passo? Você quer olhar para a prova e ter a certeza que você vai acertar a questão? Então, clica aqui, nesse link que está aqui embaixo. Esse é o curso que vai mudar a história da sua vida. É um investimento que você vai fazer para você realmente mudar essa história. Não só com a trigonometria, com a análise combinatória, probabilidade, matrizes determinantes. O conteúdo é bem extenso. Então, cara, se você quer passar para esse concurso, a solução está aqui. Pô, Marcão, estou perdido. Cara, está aqui. Clica aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui é porque você está interessado. Clica aqui. Olha o que nós oferecemos no curso. Olha lá direitinho o que nós oferecemos no curso. E caso você tenha alguma dúvida, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Através da nossa central de atendimento, que já está aqui na descrição do vídeo, o nosso WhatsApp. Ou, ou, através das nossas redes sociais. Tá legal? O funcionamento do nosso WhatsApp é de segunda a sexta, horário comercial. E as redes sociais a gente sempre dá uma olhadinha. Tá? Pô, Marcão, quero estudar com vocês. Eu estou perdido para esse concurso de agente educador. Cara, dá tempo? Dá. Se você se dedicar, tiver clareza, foco, né? Aquela garra, determinação, cara. O impossível é possível. Eu tenho certeza disso. Né? E juntos? Como eu falei no início da aula. E juntos? Ah, comprei o curso do matemática para passar, já estou aprovado na prova. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? Ó, juntos. Né? A gente faz a nossa parte. Agora você tem que fazer a sua. Né? Dedicação, parar de sair, né? Se dedicar. Beleza? Cara, dá uma olhadinha que o nosso curso está sensacional. Tá? Qual é o valor do meu investimento, Marcão? Marcão, clica aqui. Você não vai acreditar. O que nós oferecemos, o desconto que você está tendo, né? Nosso curso. Ah, Marcão, muitos alunos me perguntam. Marcão, pô, eu tenho dificuldade com matemática básica. Nós temos um curso lá de nivelamento, de matemática básica, que é onde nós ensinamos soma, subtração, potência, frações, equações. Cara, o curso está magnífico. Não deixe de olhar. É só você clicar aqui. Se você chegou até aqui, com certeza você vai dar uma olhadinha no curso. É só você clicar. Ainda tem uma aula lá para você assistir. Beleza? Show de bola? Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica, né? Matamos aí mais uma dica. Fiquem ligados, né? No nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, né? Para você receber aí as notificações. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.